A sessão contou com 31 deputados presentes Vários assuntos foram debatidos, entre eles a situação dos animais de rua Na semana passada, mais de 20 gatos morreram nas proximidades do Rio das Bicas As causas ainda não foram totalmente esclarecidas O deputado Roberto Costa, do PMDB, falou do projeto de lei aprovado na Casa que trata de políticas públicas para a causa animal Ela já foi promulgada, mas precisa da sua regulamentação para que os efeitos dela sejam efetivamente atendidos no combate a esses maus tratos O Elton do curso do PP também usou a tribuna para falar da situação da mortandade de animais e apresentou na sessão um projeto que prevê punições mais severas para crimes dessa natureza Um projeto de lei que prevê penas mais duras para quem comete maus tratos aos animais Nós já temos um Código de Proteção Animal no Estado do Maranhão Mas nós fizemos hoje, apresentamos o projeto porque Esse Código já existe penalidades, só que são penalidades mais brandas Então estamos aumentando as penalidades Outro assunto muito discutido foi o orçamento do governo para 2017 Os deputados de oposição fizeram duras críticas à distribuição das verbas estaduais para o ano que vem Já recebeu aquelas centenas de milhões este mês, fruto da repatriação Agora em novembro, Flávio Dino recebeu crédito de 625 milhões no fundo de participação dos estados Esse valor já está no caixa do governo Na página 92, não tem um real, um real sequer, destinado, previsto para o programa Mais Asfalto Os aliados da base justificaram as críticas O deputado Rafael Leitoa, do PDT, ressaltou que o Maranhão está entre os estados com as contas em dias E apontou critérios positivos quanto à divisão do orçamento estadual para o ano que vem O projeto de lei que essa casa aprovou de aumento de capital da Caema E essas inversões financeiras, no valor de praticamente 100 milhões de reais Serão obras da Caema com empréstimo do BNDES E aí